Hey, guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas PKTA. Eu também sou filmmaker e embaixador da Zion. A gente vai trazer uma série de vídeos para vocês agora em português. Começando pelo nosso Rebuild S. Ele foi lançado em 2019. Dessa versão ele veio mais leve, mais portátil, com um motor mais forte do que a versão anterior e também com um design muito mais bonito. A primeira impressão que eu tive quando eu recebi o gimbal é que ele é muito pequeno. Eu acredito que ele é o menor gimbal que eu já tive, principalmente se você tira o tripé aqui, ele é realmente pequeno. Eu acho que você só vai sentir quando você estiver com o seu em mãos, tá? Quando você pega na caixa aqui que você recebe, olha, essa case é um pouco diferente das cases anteriores, por quê? Ela não funciona como mala, ela não tem pegada nenhuma das laterais, até porque, como a proposta dele é ser um gimbal muito pequeno, você acaba conseguindo colocar ele em qualquer mochila, porque você pode travar ele aqui em todos os pontos e tirar o tripézinho e ele consegue se manter travado dentro da sua própria bag. Então, isso facilita muito o transporte dispensando uma caixa desse tamanho, porque o gimbal, fora aqui do nosso plate, ele ocupa muito menos espaço, então você acaba não precisando de ter algo tão grande como uma case. Olha o tamanho disso e olha o tamanho da case. Assim que você abre a caixa do Rebuild, você vai ver aí todos os acessórios que vêm disponível. Ele tem mais acessórios na versão completa dele, tá? Mas aqui é a versão básica, então nós temos as pilhas, que é o padrão da Zion. A Zion já vem mantendo esse padrão aí há um certo tempo. O bom de você ter pilhas em relação ao gimbal é que você pode ter mais duas pilhas, então isso permite que você tenha mais hora de durabilidade aí nas suas produções. Dessa vez, a Zion acertou muito bem nesse carregador dele também, que é um carregador portátil bem pequeno, porque a entrada aqui, a base, é USB-C. E como o mundo inteiro hoje é em USB-C, você consegue ter uma facilidade para poder carregar isso daí. Aqui também a gente tem o nosso tripé, que ele não é só um tripé, né? Ele funciona também como um segundo handle aqui para você segurar quando você está operando o gimbal nesse modo. Então a gente tem um tripé que também funciona aqui como handle. E a gente tem a caixinha com todos os cabos, tá bem? Aqui tem cabo para Nikon, Panasonic, Sony, Canon. Então, basicamente todas as câmeras aí que a gente tem de acessibilidade. Outra coisa que vai vir também dentro da sua case são os plates. E a gente tem dois tipos de plate, o plate que é o plate base e o plate de elevação para lentes pesadas como essa que eu estou segurando aqui agora, tá bem? Aqui na minha mão eu tenho em média 1,8 kg. Então, essa lente, como ela é um pouco mais passada para baixo, eu preciso de ter esse plate de elevação. Então você vai também ter esses dois plates de elevação. Além do plate de elevação também, nós temos aqui o suporte para segurar a sua lente. Esse suporte serve para as lentes que são mais pesadas. Se você ver que vai forçar demais o plate, você pode apoiar a sua lente com essa base. Esse gimbal é um gimbal muito leve, mas ele aguenta muito peso. Aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho uma câmera que tem 1,8 kg em média, assim como eu falei com vocês. Ele também suporta uma 7.3 com a 24-70, uma 5D Mark IV também com a 24-70. Essas câmeras têm em média 1,8 kg e até uns 2,4 kg. E ele consegue trabalhar tranquilamente em todos os modos. Se você quer saber se ele aguenta a sua câmera e se ele é compatível com a sua câmera, a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição, onde você pode analisar qual câmera que você tem, qual lente que você tem e se o USB USB é compatível. Depois que você tira o seu gimbal da caixa, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é balancear. Então fique atento a todos esses detalhes aí que vai te ajudar muito. E é isso. A primeira coisa que você precisa saber é que se você é um filmmaker iniciante, pode ser que você tenha uma dificuldade no começo para poder balancear. E é super normal, tá? Leve um tempo até que você aprenda aí sobre o balanceamento, entenda um pouquinho sobre o peso da sua câmera, como que o gimbal se comporta. O que eu quero deixar de dica já no início é para você sempre observar em qual marcação está aqui na reguinha a sua câmera, o peso da sua câmera, o peso da sua lente, para poder facilitar e você conseguir ter um flow muito melhor na hora de montar. Para quem não sabe, o gimbal é um gimbal de três eixos, então ele tem três motores, tá? Ele tem um motor que faz a rotação de pan, um motor que faz a rotação do horizonte e um motor que faz a rotação de tilt. Quando a gente vai começar a balancear aqui o nosso gimbal, a primeira coisa que a gente vai fazer, também aproveitando dos recursos que vem nesse estabilizador, é bloquear aqui os motores que a gente não vai precisar mexer no início e começar pelo motor de tilt, que é esse primeiro motor aqui em cima. E a nossa missão é conseguir deixar a lente parada para cima. Se ela cair assim para baixo, pode ser que ele não esteja balanceado. Então o que a gente vai fazer? Vai sempre tentar manter para cima e ela tem que ficar fixa, tá? Se você mexer um pouquinho, olha só, vou soltar aqui para vocês verem. Vou deixar aqui solto. Olha só, ela não fica, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Arrumar uma forma dela ficar paradinha aqui para cima. E aí é um jogo mesmo de balanço. Aqui foi. Depois que você equilibrou com o tilt, com a lente apontada para cima, você vai verificar aqui se ela também fica para baixo e depois a gente vai equilibrar a câmera na lateral. Como essa lente é um pouco mais pesada e a câmera tem quase o mesmo peso que a minha lente, ela fica entre a lente e entre o corpo da câmera. Então eu vou achar aqui esse ponto. O bom é que aqui é muito fácil, você não tem que ficar rosqueando aqui a lateral do gimbal, tá? Depois que eu já encontrei esse ponto, o que eu preciso verificar? Eu preciso ver se eu parar a câmera aqui em todos os tilts, né? Em todos os cantos do tilt, ela fica parada, tá? Esse é o primeiro segredo. A câmera tem que ficar paradinha. Você soltou, ela não pode se mexer. E aí você vai ver que o primeiro motor já está balanceado. Mas a gente vai destravar o motor de horizonte. Olha só, caiu a câmera, tá vendo? O que eu vou fazer? Aqui, para você mexer no motor de horizonte, ou mexer no peso, no equilíbrio do horizonte, eu vou desabilitar aqui a parte de baixo, onde eu consigo correr completo da câmera para um lado e para o outro. E vou ver qual que é o ponto onde a gente consegue chegar no centro do equilíbrio. Se você equilibrar, quando você girar para um lado e para o outro, ela tem que ficar, tá bom? Então a gente vai ter que achar um ponto aí, onde ela fica certinha, equilibrada no ponto. Depois que a gente relinhou os dois motores na parte de cima, a gente vai virar o gimbal aqui lateralmente e vai fazer com que esse braço aqui, que liga até o segundo motor, fique alinhado com esse braço aqui, tá bem? Então os dois têm que estar alinhados. Na hora que você fizer isso, você vai ver se o seu gimbal está alinhado ou não. Depois que a gente já balanceou o nosso gimbal, ele está quase pronto para poder ser utilizado. Dentro aqui do nosso menuzinho que a gente tem aqui, a gente tem uma função que se chama autotune. O que é o autotune? Ele reconhece para você qual que é o peso que cada motor está precisando de acordo com o setup que você tem. Então sempre que eu troco a lente ou que eu faço um balanceamento novamente, eu venho aqui no meu motor e peço para poder fazer um autotune, dizendo para ele que eu estou utilizando isso. Na hora que você apertar esse botão, ele vai começar a dar uma sacolejada, dar uma tremida, você vai sentir que o gimbal está vibrando, mas é perfeitamente normal, pode ficar tranquilo. Assim que der ok, vai aparecer um ok para você na tela. No meu trabalho, eu não uso o gimbal em 100% do tempo. Então quando eu preciso tirar o gimbal, um dos grandes problemas que todos os videomakers encontram quando estão operando o gimbal é ter que retirar a câmera do plate para poder operar. Nesse gimbal tem uma função muito incrível que é o segundo plate. Eu chamo de segundo plate, que é o que? Eu entro com a minha câmera stand-by e aqui em cima para você, em vez de tirar toda a sua configuração, você pode simplesmente girar esse dialzinho, apertar o botão lateral e você saca a sua câmera. Assim fica muito mais simples e você não tira o balanceamento que você já fez anteriormente. Quando você quiser voltar com a câmera novamente para o gimbal, ele já está balanceado igual você escolheu anteriormente e você só vem aqui e faz o encaixe. Só lembre que toda vez que vocês voltarem a câmera para cá, você tem que apertar o plate aqui novamente. Uma curiosidade sobre esse plate é que é o mesmo padrão dos tripés Manfrotto. Então se você tiver que tirar daqui e colocar em um tripé ou tiver que colocar no monopé, você também consegue simplesmente com o plate que já está nele. Outro recurso que esse gimbal dispõe é ter um monitor aqui na frente. Você consegue ver as configurações que você está utilizando, ver as configurações da câmera que você está utilizando e isso facilita muito durante a produção. Quando eu comecei a operar a gimbal, uma das dificuldades que eu tinha era saber quais eram os modos que cada letra representava. Então a gente tem o PF, o L, o POV, o GO e o V. Lucas, o que são esses? Vamos lá, eu vou apresentar para vocês verem aqui na prática porque é muito mais fácil, beleza? Bom, para quem não sabe, o PF, que ele fica inclusive ativo aqui na lateral do gimbal, ele significa Pan Follow. Pan, para quem não sabe, é o movimento panorâmico que a gente tem aqui e Follow porque ele segue o seu movimento. Quando está em Pan Follow, a câmera não funciona o Tilt, então você consegue fazer esse movimento aqui sem que o Tilt funcione. Você pode colocar aqui o seu tripézinho nessa base e no Pan Follow você vai conseguir segurar a câmera dessa forma. No mesmo modo aqui onde está o PF, você coloca para baixo e ele fica livre. Para que serve esse? Esse você pode soltar o gimbal, girar o gimbal em qualquer direção que a câmera vai ficar apontada para o mesmo lugar que você colocou. Serve para você fazer takes mais altos quando você não quer que a câmera quebre o eixo, quando você for fazer hiperlapse. Quando você quiser, às vezes, fazer um take na lateral aqui com a sua câmera, você pode posicionar ela aqui com um botãozinho, correr e você sabe que qualquer movimento que você fizer aqui na sua mão não vai afetar a direção do seu gimbal. É para isso que o modo livre funciona. Você pode estar em qualquer modo que assim que você pressiona aqui, esse gatilho, ele vai funcionar para todas as direções. Então se eu estiver aqui no modo livre, por exemplo, você está aqui no modo livre, aí você de repente viu que está acontecendo alguma coisa aqui do seu lado, você segurou aqui, o gimbal vai responder junto com você. Tá bom? Então é para isso que serve esse gatilho aqui na lateral. Você só tem que apertar ele e manter pressionado. Outro modo que nós temos também aqui é o modo POV. O modo POV, ele fica bem aqui na frente dos seus botões também, quando você pressiona o modo POV, ele ativa todas as direções do gimbal. Então você consegue fazer alguns movimentos mais orgânicos com o seu gimbal, simplesmente utilizando esse modo. Ainda no modo POV, se você pressiona duas vezes, a sua câmera vai virar para cima e vira o modo Vortex, que é quando você aponta o gimbal aqui para frente e você faz aquele túnel legal que você consegue utilizar assim. E para os amantes do esporte, nós temos o modo GO. O que é o modo GO? É o modo de resposta mais rápido. Aqui na lateral a gente tem um botão FN, que assim que você mantém ele pressionado, você ativa o modo GO e ele vai responder você para qualquer lado na velocidade que você colocar. Então se você quer um GO mais tranquilo, se você quer um GO mais rápido, mais intenso, tudo isso você consegue controlar colocando mais força no motor ou tirando força do motor. Não só no modo GO, mas também em todos os modos você consegue controlar a força do motor, você pode colocar mais força para o motor que você quiser. E por último dos modos, a gente tem o modo Sleep, que se você pressiona aqui no modo POV e segura por alguns segundos, ele vai entrar em Standby. Para que funciona isso? Para você não ter que ficar desligando o gimbal e ligando toda hora, onde ele gasta muita energia para poder fazer isso, o modo Sleep ele simplesmente dá uma pausa no gimbal. E quando você volta, você pressiona novamente o modo POV por alguns segundos e ele ativa para você na mesma hora, tá bom? Então como eu disse, quando você sacar a sua câmera do plate para você fazer algum take na mão e você precisa voltar para o gimbal e usar ele novamente, ele vai estar pronto para ser usado. Dentro da sua case também vai vir um cabo que você pode conectar com a sua câmera. No caso aqui eu estou utilizando uma Panasonic, a gente conecta na parte lateral aqui do nosso motor e depois conecta aqui na nossa câmera. Assim que você conectar o cabo, você liga o seu gimbal, liga a sua câmera e em algumas câmeras vai aparecer uma informação inicial perguntando se você quer utilizar o cabo que está sendo conectado como um controle remoto. Você coloca aqui sim. E aí você vai vir aqui na sua barra do menu aqui embaixo e vai em câmera e depois vai procurar por qual câmera você está utilizando. Se vai ser Canon, se vai ser Nikon, se vai ser Sony, Panasonic, Fuji. O meu aqui no caso vai ser Panasonic. E aí você aperta para a direita, ele pede para você esperar um pouquinho, dá ok e aí você está pronto para poder utilizar a abertura, para você poder utilizar a velocidade e para você poder utilizar o ISO. O que vale a pena lembrar? Você só vai conseguir controlar a abertura das câmeras, das lentes que têm abertura automática, tá bom? Se a sua abertura é manual, você não vai conseguir controlar por aqui. Muita gente também me perguntou se dá para poder utilizar a nossa querida Blackmagic nesse gimbal. E sim, a resposta é sim. Só que como a Blackmagic tem um corpo um pouco mais espaçado, ela ocupa um pouco mais de espaço para o lado de cá, você vai ter que ter um contrapeso. E a gente tem duas opções. Colocar um contrapeso em cima da câmera ou também aqui na lateral do gimbal, tá bem? Mas a Blackmagic, ela é uma câmera mais leve, então você não vai ter tanta diferença para a câmera como essa aqui, que é a Panasonic GH5, tá bem? Ela só tem um pouco mais de espaçamento para cá e como ela tem espaço para cá, o gimbal não consegue compensar. Então ele precisa ter uma compensação de peso para poder equilibrar a câmera. Outra coisa interessante é que a gente tem um aplicativo também da Zion, que é o ZY Play. Assim que você clica nele e abre aqui, você pode se conectar com o seu gimbal e tem ainda mais funções. Aqui a gente tem o Smoothie Q2 também, olha só. O USB-S. Você vem aqui, conectar, ele vai procurar pelo Bluetooth do seu gimbal. Normalmente o Bluetooth já fica ligado, então você só tem que identificar esse gimbal aqui e conectar. Interessante que aqui dentro do aplicativo a gente consegue ter algumas funções muito legais, como por exemplo, controlar em qual modo que a gente vai ativar o gimbal. Se vai ser em Pan Follow, se vai ser em Follow, se vai ser em Livre, se vai ser em Go. Assim que você clica em cada um desses aqui, o gimbal já está ativo para poder responder naquele modo. Além desse modo, a gente pode disparar aqui o nosso REC, pode disparar a foto, pode fazer a sequência em Time Lapse. A gente também pode usufruir do Sync Mode, que é basicamente quando você sincroniza a sua câmera com o gimbal. Então qualquer movimento que você fizer aqui com o seu celular, o gimbal também responde. Então dependendo da produção que você estiver fazendo aí, você pode controlar, tá bem? This is the future. The future is now. O interessante desse gimbal é que ele atende vários públicos. Para quem está começando, ele é um gimbal muito interessante, porque ele é leve, é fácil, é portátil. Ele também atinge o público de quem já está trabalhando há muito tempo no mercado e está procurando um pouco mais de leveza, um pouco mais de portabilidade. Para quem viaja também, que é o nosso caso hoje, do caso do Casal REC, que a gente viaja muito e a gente quer ter um gimbal fácil e acessível, cara, o EBU-S. O que é o interessante? Se você está começando e tem uma câmera mais leve, ele vai trabalhar muito bem. E se você for evoluindo também e chegar no nível mais avançado, ele também consegue suportar peso. E se você está no nível mais avançado e quer viajar, ele é leve e consegue segurar o peso da sua câmera, que é o nosso caso hoje. Então ele atende todo esse range aí, tá bem? Guys, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas em relação ao EBU-S. Se você quer ver esse gimbal na atividade, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Também não esquece de deixar o like na página da Zion Tech Brasil, no Facebook, no Instagram. A gente sempre vai trazer conteúdo de primeira para vocês e em português. E se você estiver em algum trabalho e estiver utilizando algum estabilizador da Zion, marca a gente também que vai ser um prazer poder acompanhar suas produções aí. Guys, é isso. Depois de tudo isso, não esqueça de deixar um comentário cheiroso aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo.